Quando morre o amor Há um artista Ou uma peça de revista Que se aclama E na plateia Há quem assista E de tristeza se vista Por quem ama Ah, o amor Nasce no fim Quando já se ama sozinho Nasce em morte e vive em mim Permanece de saudade E de tanto ser o fim Eu sei Ao menos assim É eternidade Quando morre o amor Há um segredo Que se diz e faz enredo Sem agrura E se para alguns Parece cedo Outros choram pelo medo De saber como ela dura Quando morre o amor Quando morre o amor Não, amor Nasce no fim Quando já se ama sozinho Nasce em morte E vivo assim Permanece de saudade E de tanto ser o fim Eu sei Ao menos em mim Ao menos em mim É eternidade Eu sei Eu sei Eu sei Eu sei Eu sei Eu sei Eu Cadê Quelquеты E eu sei Eu sei Eu sei Eu sei Acima